Música Só tô dançando porque tá faltando pouco tempo pro ano novo, né? Ho, ho, ho! Feliz ano novo, minha gente! Mentira! Feliz ano novo, sim, tá? Nem menos o ho, 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 porque o ho, ho de Natal Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade Faltam cinco dias para 2018 E essas promessas, hein? Cadê? Cumpriu as promessas de 2016 pra 2017? Cumpriu as promessas? Vamos lá, vambora ser proativa em 2018 Vambora acabar com essas pendências que a gente tem na nossa vida, hein? Vamos lá porque eu vou prometer que ano que vem eu vou falar menos palavrão Porque uma vez eu vi a Camila, Jennifer, dizendo pra mim E princesa não fala palavrão Eu falei, ai Camila, eu não tenho reino Eu não tenho súdito, eu não tenho ouro Mas eu sou a princesa lá de casa Então eu não posso, eu sou a princesa do 40 É por isso que eu falo palavrão Mas eu vou tentar diminuir esse palavrão em 2018 Deixa eu aproveitar Eu sou mentiroso Eu sou obrigada a passar por isso, né? Olha, deixa eu mandar um beijo muito, muito, muito especial Meu querido Thiago Rocha Beijos! Beijo, Peixinho Coração Explode Vou aproveitar pra mandar beijo também para a Wagner Pathy, Patrícia e pro meu querido Bill, meu afilhado lindo Um grande beijo, Peixinho Coração Explode Para todos vocês E você que está aí do outro lado? Já entrou na nossa página lá no Facebook? Já curtiu a nossa página? Já está seguindo o nosso Instagram? Instagram, programa agora Arroba o programa agora A gente tem promoção lá Tem também os bastidores aqui do programa Se bem que hoje o Jonathan não gravou nada comigo aqui, né? Oi, Eli! Tudo bom? Ganhadora do nosso prêmio! Está aqui já toda bonita pra entrar, tudo bem aí? Daqui a pouco você entra, tá bom? Vai conhecer daqui a pouquinho a Eli Que foi a ganhadora do nosso prêmio de ontem No nosso quadro Agora Tô Chique Eu quero fazer um agradecimento especial Pros telespectadores do nosso interior do Amazonas Muito obrigada pela audiência Muito obrigada por acompanhar a programação do SBT Manaus Um grande beijo pro SBT Brasil também Um grande beijo para Zutaí, canal 8 Manacapuru, canal 6 Manicoré, canal 7 A terra do Bacurau, Manicoré Um grande beijo para a nossa Bacurau Mua! Nilza, que está aqui na minha orelha esquerda Nilza, que está aqui na minha orelha esquerda Você que está aí do interior Nos que entendeu os municípios do nosso interior Incluindo a região metropolitana Muito obrigada pela audiência, tá? Lembrando que o nosso WhatsApp está conectado também com o interior do estado 99421 7147 É nesse número que você manda a sua foto Manda seu vídeo Manda sua mensagem Pede beijo também Tá bom? Vamos lá? Vamos lá que a gente tem agora premiado Gente, o que é isso, né? Gostando quando tu vem aqui Eu gosto quando a Jeanne também vende de terça-feira Porque a gente sempre deixa uma lembrancinha pra mim Ontem ela deixou aqueles dois batons que a gente estava falando E a nossa querida Edi sempre enche o meu bucho Tudo bom, Edi? Tudo bem, Márcia Feliz Natal! Feliz Natal! Hoje nós temos uma jacalhoada Isso mesmo Vamos fazer aqui uma jacalhoada que vai substituir o bacalhau No lugar do bacalhau nós vamos usar a jaca A jaca, a jaca é isso, a jaca é a fruta Isso mesmo A jaca mesmo, a fruta Aquela fruta deliciosa que é bem docinha Como é que tu faz? Tem que pegar meio verde pra poder tirar um pouco aquele doce? A jaca tem que ser verde Não pode ser jaca madura porque já tem o doce da fruta E a jaca verde ela não tem sabor nenhum Então você vai colocar o sabor na jaca É igual abacate Isso, é igual abacate Aí pode refogar com alho, cebola, tudo aquilo lá Isso mesmo, alho, cebola, temperinho que você usa em casa Pra refogar o frango, o bacalhau Aí você usa pra refogar a jaca Principalmente você que é vegano Tem umas coisas assim bem legais no Instagram Aí tem um Instagram vegano que eu sigo Que o homem tava dizendo assim Chegava lá na ceia dele, na casa dele É o vegetarirango, eu acho E aí ele chegava na casa dele e falava Como assim? Não tem carne no teu Natal? Aí ele abria a porta e dizia Pode ir embora se quiser Mais ou menos assim Vamos respeitar o gosto dos outros, né Ed? Então quem é vegetariano Não quer carne Não quer comer nada de origem animal Pode optar aqui pela jacalhoada Eu fui tentar falar hoje cedo lá na Rádio Nativa Que eu fiz uma entrada lá com o Bob Falei de vocês Lá com o Bob Lester Rapaz, foi uma enrolada Fiz uma enrolada Que eu tava tentando tirar uma calhoada Falei jacalholabalhaba Uma enrolação danada Mas no final das contas Eu tudo certo Jacalhoada Isso mesmo E eu vou estar ensinando aqui essa receita daqui a pouco Passa a passo No quadro menu saudável Mas nós temos o nosso agora premiado Que são dois vale-almoços Lá no Ed Sabor Natural Vegetariano Lugar de Alimentação Saudável Quando eu disser alô Você vai dizer Ed Sabor Natural Lugar de Alimentação Saudável O quê? Repita Eu queria que tu gravasse um desse com o João também Por favor, tá Ricardo? O quê? Repita Que a cara dele assim O quê? Repita Né João? Passa a gentileza pra gente, tá? Então você vai dizer Ed Sabor Natural Lugar de Alimentação Saudável Beleza Liga 3307-3951 E 3307-3952 Tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá Ed? Vai, vai E olha, você que tá aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Eu falei agora há pouco da Jeane E a gente tava falando aqui do nosso Três Elefantes Que é o novo conceito em maquiagem, né? E teve ganhadora do Três Elefantes Vem pra cá, Elenilda Que eu já intimamente tava chamando de L Tudo bom, Elenilda? Tudo bem Qual é teu bairro? É, Nova Cidade Nova Cidade, né? Tá ok também que tá ok Que o pessoal aqui é todo organizado Tu tava sozinha em casa, né? Sozinha Você mora sozinha? Isso Mas não tem nenhum parente aqui em Manaus? Não, minha família mora em Santa Catarina Santa Catarina? Isso Faz assim Como a gente tem Facebook E o nosso programa tá sendo transmitido ao vivo pelo Facebook Manda um beijo pro teu pessoal de Santa Catarina Depois tu acessa o Facebook Eu liga pra eles e manda eles olharem lá Ok Manda beijo Querer mandar um beijo pra minha família É, que tá em Santa Catarina A minha mãe, minha filha E um feliz ano novo pra todo mundo É, um ano de paz, saúde e realizações pra todos Gosta de maquiagem? Mais ou menos Mas tá maquiada agora É verdade Mas olha, maquiagem é uma coisa que você se apaixona Você nunca odeia Você sempre gosta Sempre ama Tá? Ainda mais na Três Elefantes Então isso aqui, olha A gente tá te dando um super kit Com batons e latica Com sombra Tem base Tem perfume também Tudo isso pra você aprender a se maquiar E já amar maquiagem Porque maquiagem é bem legal de se usar Eu agradeço Tá bom, Elenilda? Tá aqui, tá entregue Muito obrigada E muito obrigada pela audiência do programa também Obrigada Assiste o programa sempre Todos os dias Todos os dias Adoro o programa Me adora Demais Ai, tá bom Vem cá Ela me adora Obrigada Beijo, beijo, beijo Obrigada Beijo pra todo mundo de Santa Catarina Que acompanha o nosso programa da comunidade Que sempre tá ligado com a gente Você que tá aí do outro lado E principalmente todo mundo do Brasil e do mundo Até porque já teve gente que mandou recado pro povo aqui do nosso programa da comunidade Inclusive da Suécia Você tá acompanhando imagens lá da Três Elefantes Eu acho que essa é a loja do Vieira Alves Já não viu o início É a loja lá do Vieira Alves Mall Ah, é Muito bem lembrada A gente tá me lembrando agora Que a gente conversou com a Giane Na terça Amanhã ela vai trazer a Manu aqui Manu Oliveira Eu acho que é isso, não é? É Manu? Não, não é Oliveira É Valois Manu Valois Que vai fazer maquiagem Vai dar dica de maquiagem Para o Réveillon Sabe o que é mais legal? Vai lá na importadora Três Elefantes E já compra a tua maquiagem de Réveillon Ela tava com um monte de glitter aqui Pra mostrar pra gente Vamos lá falar do nosso jornal Em Tempo Em Tempo Tudo agora Olha aqui o destaque que a gente traz hoje Você compra só por 50 centavos E com o jornal você tem muita informação Jornal completo Tem política, economia, cultura, polícia Tudo que é notícia Você vê aqui no nosso jornal Em Tempo Em Tempo é tudo, é agora E não se esqueça que você também pode acessar o nosso portal Portal www.emtempo.com.br Que é a nossa plataforma digital Onde você obtém todas as informações Que você vê aqui no nosso jornalzinho O destaque de hoje é esse que você tá vendo aqui Olha, crueldade na noite de Natal Que nós estamos trazendo pra você Nós trouxemos esse destaque ontem Aqui no nosso programa da comunidade Que foi esse jovem Que foi assassinado no Distrito 2 Ele passou o Natal com a família Passou o Natal com a mãe Saiu e foi morto com tiros Lá no Distrito 2 O destaque aqui no nosso agora E você obtém também as informações Na nossa plataforma digital Lembrando você que tá do outro lado Que ao comprar o seu jornalzinho Você tem esse cupom aqui, ó Ó o cupom Por que você merece sua casa pintada e mobiliada neste ano novo? É a super promoção, uma parceria do jornal em tempo Com a Rádio Nativa FM na sintonia 95,1 Aí o que você vai fazer? Você vai responder essa pergunta Por que você merece a sua casa mobiliada e pintada neste ano novo? A resposta mais comovente, mais tocante Vai levar pra casa a mobília toda da casa Além da pintura E você vai depositar esse cupom em uma das 14 lojas da APA Móveis Vai depositar também na Desmonza Tintas E também no iShop E tem mais Você também pode depositar o cupom Nos terminais espalhados pela cidade Deixa de participar não Só vale até o dia 31 E sabe o que é melhor? Você pode concorrer com quantos cupons você quiser É importante dizer isso Você põe uma frase Ah, eu gostei dessa frase Mas tem outras frases que eu também gostei Fica ligado que você pode participar com quantos cupons quiser Só quem não pode participar somos nós, infelizmente Eu queria muito pintar minha casa Sabe a casa pintadinha? Vamos lá É uma parceria, né? Como eu falei Do Jornal em Tempo e da Rádio Nativa Na 95,1 MHz Ouve todos os dias Lembrando que eu entro todos os dias às 8 horas da manhã Trazendo uma prévia do nosso programa da comunidade Os destaques do nosso programa da comunidade Você ouve muita música boa Muita música show E ainda fica muito bem informado Então, fica ligado aí Por falar em bem informado Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje Começa com polícia Homem é executado no Grande Vitória De uma leste de Manaus Os bandidos invadiram a casa dele Espancaram a vítima E depois atiraram contra ele várias vezes Segundo informações, parece que foram duas armas descarregadas nesse homem Tem alguma dúvida de que isso é envolvimento com tráfico de drogas? Não Esse tipo de acerto de contas Esse tipo de morte brutal É envolvimento com tráfico de drogas, infelizmente Vamos trazer mais uma notícia triste O corpo de Benedito Ferreira, de Lima, de 38 anos É encontrado boiando no Igarapé do Bariri Lembra que a gente trouxe essa notícia pra você? Ele tava bêbado Caiu no Igarapé na segunda-feira Durante a forte chuva Que caía na cidade O corpo de bombeiros imediatamente começou a procurá-lo E infelizmente ele foi encontrado já sem vida É destaque no nosso programa da comunidade Vamos trazer pra você também O cabeleireiro Jardel Volinogueira Deltrudes O Jardel é preso na noite de ontem Suspeito de porte ilegal de arma e receptação de furto Dá pra acreditar? A arma em que ele foi encontrada no carro dele Num fundo falso Foi roubada de uma empresa de vigilância E ele está preso e deve ser submetido A audiência de custódia Nas próximas horas É destaque que a gente vai trazer pra você Que tem do outro lado Vamos trazer também A lei orçamentária anual É aprovada sem previsão de reajuste Para os professores A sessão que encerrou as atividades Da Assembleia Legislativa Esse ano Foi marcada por muita polêmica E os professores fecharam a rua Ali em frente à Assembleia Fez um engarrafamento enorme Em protesto pela aprovação da legislação Sem a previsão do reajuste dos professores E já avisaram O ano letivo de 2018 vai ser difícil Vai ser difícil porque os professores estão indignados É destaque que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Hoje é dia de quadro Quadro da minha casa Agora O Emerson Santos Vai levar muitos prêmios das lojas Salmo 91 Aí Do Santa Luzia Na cena sul da cidade Sai esperto Tá ligado Daqui a pouco eu vou mostrar um dos prêmios Que eu ganhei Lá do Salmo 91 É daqui a pouco Quando ele entrar Eu já mostro pra vocês Viu? Fica ligado você que tá aí do outro lado Porque o programa da comunidade Desta quarta-feira Já começou Olha só Vamos fazer informações pra você Que tá aí do outro lado Em uma audiência realizada na noite Desta terça-feira O juiz Ricardo Salles A terceira vara da Justiça Federal Do Amazonas Revogou a prisão temporária Do ex-governador José Melo Com a medida O acusado de participar de um esquema De propina E desvio de verbas da saúde Do Amazonas Vai ser solto Melo chegou a ter sua prisão temporária Prorrogada Ontem de manhã Nós falamos disso aqui Em decisão proferida pelo juiz federal E aí logo em seguida O juiz Wenderson Acabou revogando aí Essa prisão temporária E também converteu a prisão preventiva Em domiciliar Dos ex-secretários Afonso Lobo Da Cefaz E Wilson Alecrim E Pedro Elias Ambos da Secretaria de Saúde Lembrando que Pedro Elias Parece que ainda estava em São Paulo Vamos confirmar essa informação Se ele já veio à cidade Mas ele foi preso Lá em São Paulo Ele estava lá Ele e o filho E foram presos lá Os três poderão ir Para suas casas Com autorização judicial Se tiverem que sair Terão que ter Autorização judicial E só podem ficar Dentro de casa Qualquer saída Fora da residência deles Tem que ter autorização judicial E os passaportes De todos Devem ser entregues À Justiça Federal Em 48 horas Então a gente traz Essas informações Para você que está aí do outro lado Dando notícias aí Desse desdobramento Da terceira fase Da operação Maus Caminhos A operação Estado de Emergência Lembrando que Já teve a operação Custo Político Em que outras pessoas Também foram presas Fazendo uma referência Ao valor Que Muhammad Mustafa Dava Como propina Segundo as investigações Da Polícia Federal E a primeira fase Da operação Onde todos Do Instituto Novos Caminhos Foram presos Todos os responsáveis Os gerentes Aqueles que lidavam Com o orçamento Do Instituto Novos Caminhos Foram presos Na primeira fase Da operação Maus Caminhos A gente segue As notícias aqui Continua acompanhando Essa operação E traz para você Conforme as mudanças Vão acontecendo Vamos continuar falando De política A gente fala Da lei orçamentária Anual Ontem ela foi votada E aprovada Lá na Assembleia Legislativa A sessão Que encerrou As atividades Da Assembleia Legislativa Foi marcada Por muita polêmica Quem acompanhou tudo E traz para a gente Na reportagem Foi o repórter Alisson Mota Diferente do que aconteceu Durante a manhã Dessa terça-feira Todos os deputados Estavam presentes No plenário Quando a sessão Foi retomada Às três da tarde Os parlamentares Voltaram a questionar Algumas emendas Ligadas ao orçamento O que deu início A uma discussão Entre o presidente Da casa Deputado Davi Almeida E o deputado José Ricardo Do PT Por volta das cinco horas Da tarde O presidente da Assembleia Suspendeu a sessão Por quase uma hora e meia Já no início da noite Os deputados Aprovaram a lei orçamentária Com as emendas previstas Para a segurança pública E saúde O orçamento do governo Para 2018 Passa a ser de quase Quinze bilhões e meio De reais A gente pelo menos Conseguiu assegurar Recurso para o escalonamento Da polícia Afardamento dos policiais Militares e bombeiros E recurso para a promoção Também dos policiais militares Então pelo menos Parte da segurança pública Vai ser contemplada Já a emenda Que previa a data base E o reajuste salarial Para os professores Da rede estadual de ensino Não foi aprovada Ano que vem Vão ser quatro anos Que os servidores do estado Não tem uma atualização Dos seus salários Depois do fim da sessão Os professores que assistiam Tudo na galeria da Ali Ficaram revoltados Com a decisão Dos parlamentares E fizeram uma manifestação Na frente da Assembleia Legislativa Houve confusão E o trânsito ficou lento Na área Desde já Anunciamos Que o início do ano letivo Vai ser muito complicado Para o governo do estado Senhor amazonino Senhor amazonino Nós mandamos uma mensagem Este início de ano Vai ser complicado Para o senhor Secretário estadual De educação Governo do estado E os três poderes Constituídos Terão uma categoria Em pé de guerra Difícil viu Bem difícil Quando a gente fala De professores E quando a gente fala De reajuste salarial Quatro anos Sem reajuste salarial Está aí os professores Indignados Foi garantida O subsídio Uma melhoria No salário E fardamento Para os policiais Como havia sido Muito amplamente discutido E a gente traz aí Essa indignação Dos professores E pode esperar Porque 2018 Vai ser problemático Para a educação E eles Devem ter a razão deles A gente concorda aí Porque o professor Ele já ganha pouco Para a responsabilidade Que ele tem E eu entendo Pelo menos Que ele deveria sim Ter um reajuste Isso deveria Ter discutido Isso aí Quando se fala Em reajuste De deputado E reajuste de vereador Eles conseguem Aprovar rapidinho Agora quando fala Do reajuste do professor Quatro anos Sem nenhum tipo De acréscimo No salário Aí é problemático Vamos esperar E vamos torcer Para que 2018 Não seja Um ano traumático Para a educação No estado Porque se não tiver Educação Todas essas notícias Que a gente dá De morte De jovens Sendo assassinados Por causa do tráfico De drogas Todas essas notícias Tristes Que nós trazemos De jovens Agredindo família Porque está envolvido No tráfico de drogas Significa o que? Falta de perspectiva Na vida Falta de uma educação Com qualidade E isso eu preciso dizer Porque quando eu falo De educação com qualidade Eu não estou falando Só da habilidade Do professor Eu estou falando De uma série De ações E situações Que devem trazer Qualidade A educação Uma boa infraestrutura De prédio Acesso à internet Acesso às tecnologias Que hoje Os alunos Têm Nas escolas privadas Então tudo isso A gente tem que saber Estamos dando Essas oportunidades Para os nossos alunos Estamos dando Essa atenção Para os nossos alunos Então isso aí Precisa ser sentado E ser discutido Eu sempre digo aqui E só para a gente Poder mudar de assunto Já trazer as informações Aqui do Valdir Que vai trazer um recado Para a gente Que quando a gente Vê um bandido Um criminoso Na rua A maioria da população Diz A polícia Cadê a polícia Não foi a polícia Que fez o bandido O bandido existe O criminoso existe Aquela pessoa Que está ali Cometendo crimes Essa pessoa existe Por falta de políticas públicas De educação De saúde De infraestrutura Na rua que ela mora Por causa da luz Que está lá quebrada É um conjunto De fatores sociais Sociais Que desencadeiam A criminalidade É bom que se diga Vamos lá Vamos mudar de assunto Me dá um horário rapidinho Aqui Nilza 11 horas e 15 11 horas e 15 Vamos lá Você que está acompanhando O nosso programa Da comunidade Quem vem agora Para a tela Trazer um recado É o Valdir do Hipermeno Fala aí Valdir Olá Marcia Estamos de volta Para mostrar os resultados De quem compra E de quem toma Hipermeno Eu estive Lá na cidade De Parintins E lá Nós conversamos Com a dona Valmira Veja Como ela estava Antes de tomar O hipermeno O que ela não fazia Com as mãos E logo em sequência Veja os demais clientes Que também compraram E tinham Os mesmos problemas De manhã Eu não podia fazer Nem nada com ela Que não fechava Agora não Agora já fecha Olha Encosta Já tem mais e mais Que eu não Fechava a minha mão Isso aqui era duro Eu fechar a minha mão aqui Tinha noite Eu perdi o sono Meu Deus Eu vou ficar Aleijada da minha mão Que eu não vou fechar mais Fechar a minha mão Olha Minha mão soltou tudo Esse dedo aqui Ele não fechava Ele não dobrava assim Como eu estou dobrando E agora está aqui Está Compre agora o seu hipermeno Ele não está vendendo Em nenhuma farmácia A loja do hipermeno Aqui em Manaus Fica na Floriano Peixoto 233 Pertinho do Rodo Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas Mas se preferir Você pode ligar agora E o motoboy Leva na sua casa 99430 4646 99430 4646 Comprou Tomou Hipermeno Tudo vai melhorar Em sua vida Obrigada Valdir Vamos lá Continuar com as notícias Aqui do nosso programa Da comunidade Na noite desta terça-feira A obra de recuperação De um trecho Da Avenida Brasil Foi finalizada Ali próximo A maternidade Moura Tapajós Na Compensa Zona Oeste da capital Parte da via A gente trouxe ontem Para você Desmoronou Por causa da forte chuva Da segunda-feira E pela manhã Foram feitos Os últimos reparos Dos serviços De construção De meio fio Sarjeta Calçada E muro De proteção Além de gradil Da área afetada Ali na Avenida Brasil A faixa de trânsito Já está liberada E o tráfego Fui normalmente Para motoristas E pedestres Lembrando que ontem Quando nós trouxemos Esse assunto aqui Quando nós discutimos Esse assunto aqui No nosso programa Da comunidade Eu deixei aqui Ressaltei Porque sou cidadã Uso também Essa avenida Também passo por aí Que essa avenida Pode causar Um problema maior Ela precisa urgentemente De reparos Nessa estrutura Para que uma outra chuva Não acabe derrubando A prestação Essa avenida A gente está vendo aí Que foi uma obra Feita realmente aí Muito rapidamente Deve ser cuidada Com mais preocupação No futuro Ou seja Tem que ser reparada Com um trabalho Mais devagar Um trabalho mais cauteloso Para poder evitar Que esse trecho Desmorone de novo E outros trechos Da avenida Brasil A exemplo De um trecho Que está ameaçando Também desmoronar Em frente A prefeitura De Manaus Vamos lá Você que tem Do outro lado Acompanhando o programa Quarta-feira É dia de quê? É dia de Na minha casa Agora E o Emerson Santos Está lá na Santa Luzia Na zona sul Da cidade Onde ele vai distribuir Prêmios Do Salmo 91 E olha Deixa eu fazer para você Logo qual é a pergunta Que você vai ter que responder Qual é o nome do quadro Aqui no nosso programa Da comunidade Que dá prêmios De segunda A sexta Não tem ninguém Para eu perguntar Qual é a carne do quadro? Qual é a carne do quadro? Cri, cri Agora premiado Minha gente Hoje mesmo Tem dois almoços Lá do Ed Sabão Natural Agora premiado Vamos lá Olha aí o quadro Agora premiado Que é para você Não passar batido Vambora Quem respondeu Foi o Gesiel Qual o quadro? Gesiel responde Oi, Emerson Eu estou diretamente Aqui da zona sul de Manaus No bairro Santa Luzia Olha só o bairro aqui Olha que bacana Em uma dessas casas Eu vou entrar E levar muitos prêmios Da melhor loja de Manaus Loja variedade Salmo 91 Então está assistindo Se tiver alguém assistindo A programação Da TV em tempo E o programa agora Tem uma senha Gente Não esqueça Assista aí Presta atenção nessa senha Para você Eu entrar na sua casa E você ganhar Os prêmios Da loja variedade Salmo 91 Começando muito bem Esta quarta-feira Quarta-feira de prêmios Aqui no programa Agora Tem gente me chamando Calma gente É daqui a pouquinho Porque agora Nós vamos para o nosso Tévalo comercial Daqui a pouco A gente volta Com muito mais Eu estou ao vivo Diretamente da zona sul De Manaus Aqui no bairro Santa Luzia Daqui a pouco A gente volta Tá Tchau 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 Tchau